Música Cozinha Campeã, oferecimento saudale, o sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual, nenhum é como o Quitano, nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Muito boa tarde, está começando mais um Cozinha Campeã aqui na Van de Minas. Vocês estão bom? Hoje meu convidado, setorista do Cruzeiro, Samuel Venâncio. Seja muito bem-vindo, você está bom? Eu que agradeço o convite, demorei, né? Ué, demorou, mas chegou. A situação do Cruzeiro estava me fazendo correr das coisas. Não caiu, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui. Nossa, pois é. Falei, gente, dá bem pro Zé, não caiu. Bom que o Samuel vai estar bem feliz no programa. Graças a Deus. Coisa boa. Ah não, gente, eu falo que a gente tem que torcer muito pra Minas, porque a gente tem que dar todo mundo na Série A. Pena que o América caiu. Sim. Mas quem sabe ano que vem o América volta pro povo. Pois é, mas imagina, meu trabalho é só falar do Cruzeiro. Cruzeiro bem, eu vou bem com o time. Se for mal, me atrapalha também. Difícil, hein? Você tem que estar ali bem conjugado com os jogadores, com a direção, todo mundo. Ó, você me falou que você ama salpicão. Amo. Adora bolo de abacaxi. Também. Vou fazer um clássico salpicão, mas com abacaxi. Eu não tenho que fazer nada, não. Não, hoje só... Eu sou uma tragédia. É, só para comer essa fiada. E você falou que agora adora passas, né? Gosto, com passas. Só para polemizar. Só para polemizar. Então você é do time da passas ou do time sem passas? E a maioria é sem, né? É sem. Você é um dos poucos, tá? E para acompanhar, mas sobre paleta, a sardinha da Saldali, até a carninha também, né? A Saldali... É bom, né? Qualidade. Qualidade. A marca menina é qualidade. Gosto muito do pessoal do Saldali, Adriano, lá. Ah, então você está em casa. A Esmeralda. A Esmeralda. Só o time bom, né? A gente fina. Só a gente fina. Para começar, vou começar a fazer um salpicão enquanto o nosso sobrepaleta de sardinha está no forno assando. Enquanto eu faço aqui, Samuel, me conta uma coisa. Sim. Existe uma diferença entre você ser apaixonado pelo cruzeiro e você falar assim, vou ser um jornalista esportivo e vou falar do cruzeiro. Quando que surgiu esse sonho de trabalhar com o cruzeiro? Para falar do cruzeiro. Então, eu cruzeirense a vida inteira, né? Eu sou do interior, cidade de Araçaí. Araçaí. Perto de Corsburgo, ali, Gruta de Maquiné. E aí, quando é criança, a gente tem um sonho, né? Ou ser jogador de futebol é talvez o principal. Só que eu não consegui. Então, fui estudar. Tinha talento. É, não tinha. Até tinha um pouco, eu acho. Tinha um pouquinho de gato. Mas o interior, sem muita oportunidade. E aí, eu escutava muito rádio, né? E o sonho mesmo era entrar na Rádio Tetiay um dia, fazer jornalismo. Só que eu era muito bom em exatas, né? Em matemática, física. Tanto que o meu primeiro vestibular, eu cursei na Federal para Engenharia de Controle e Automação. É mesmo? É, tipo, nada a ver com jornalismo. Nada a ver. Um é humano, o outro é exato. Sim. E aí, eu fiz. Só que um dos dias da prova, eram dois dias antes, né? E eu fazia em Sete Lagoas, que era a cidade mais próxima. Aham. Uma das provas foi no dia 30 de novembro de 2003, que o Cruzeiro estava jogando com o Paissandu para ser campeão brasileiro. Aí, eu fiz a prova em uma hora, que era o mínimo possível, fui embora ver o jogo, errei quase tudo. Ficou faltando um ponto para eu passar para a segunda etapa. Antes, nem sei como que é hoje o vestibular da Federal. E aí, passou, perdi todas as outras inscrições, né? Que eu queria fazer Engenharia na Federal, até por causa de custo, né? Para não pesar para os meus pais. É, que é pesado. E aí, pintou um vestibular da Universo, que era na época, Universidade Salgado de Oliveira, chegando em Belo Horizonte. E esse tipo, o vestibular já era para janeiro. Aí, eu vi jornalismo, falei, eu vou fazer jornalismo. Gosto de rádio. Vim embora, gosto de rádio, vou estudar jornalismo e meu sonho é entrar em Itatiaia. Aí, eu fui para Itatiaia, nas duas passagens, somando tudo, 14 anos. Tive na Alterosa um tempo, aí eu pedi para sair da rádio, voltei, aí fiquei lá de 2016 até abril de 2022. É muita história, né? É uma história legal. Comecei cedo. E toda essa caminhada que você teve aí, de rádio, TV, isso somou muito para hoje, o Samuel Venanço, ter o seu canal no YouTube. O que você já levou de bagagem que está te ajudando bastante a ter esse canal que está com tanto sucesso hoje? Pois é, então. Isso tudo ajudou, né? Claro, eu sou muito grata aí, Itatiaia, né? Por tudo que me proporcionou. E você tinha perguntado sobre o Cruzeiro, né? Eu sempre fui cruzeirense, mas não trabalhando diretamente como setorista do Cruzeiro. Essa oportunidade veio só em 2016, quando saiu o setorista que era o Arthur, na época. Aí a rádio me efetivou, aí eu fiquei até abril do ano passado. E sempre com essa identificação já, aí já mais levando aquele lado torcedor também. Sim, isso é legal. Mas para quem não entende, não conhece, o que é o setorista do Cruzeiro? O que é o setorista? Fica por conta 24 horas para falar de Cruzeiro. Dorme, come, necessidades, salões, tudo é do Cruzeiro. Tudo é do Cruzeiro. Então, na rádio tinha muito isso, né? Cada um para cobrir um clube. Então eu só falava do Cruzeiro lá. E quando eu saí aí, que eu fiquei só por conta de falar de Cruzeiro mesmo. E agora no meu canal, como você citou, no YouTube, canal Samuel Venance. Aproveitar aqui e vender meu peixe. Lógico, pode vender, nós estamos aqui para isso. Inclusive, você está com quantos inscritos lá? Agora estou em 260 mil. 260 mil, que sucesso. Isso é muito sucesso, tá? É inimaginável porque minha esposa, a Bárbara, que com certeza está nos assistindo, ela fala, você tem noção do tanto de gente, o engajamento? Sim, eu não pensava isso, que eu ia viver de YouTube, dos meus canais digitais, Instagram, Twitter. Tem muito seguidor, então tudo que eu posto, assim, é uma repercussão absurda e é um carinho muito grande do torcedor. É, acabou que o torcedor hoje estiver com uma referência. Então, o Cruzeirense estiver com uma referência e tem... E a responsabilidade aumenta, né? Mas é um carinho gigantesco, né? Isso é muito legal. É, e o pessoal brinca, por exemplo, que eu me destaquei muito para dar notícia de contratação, essas notícias de bastidores. E aí o pessoal fica brincando sempre quando posta alguma coisa. Eu só acredito no Samuel Venâncio. Aí, às vezes, o Cruzeiro é que posta, né? Oficial aí, ele. Samuel já falou? Já falou. É, se não falou, não está valendo. Isso é um peso, hein? É um peso. Isso é uma coisa boa. É responsabilidade que eu falei. É responsabilidade. E nós temos um momento aqui do programa que é um momento que está doida. Quero saber se o seu momento está doido. Algo inusitado, uma bola fora, como diz o mineiro, uma manota, ou um caos engraçado, uma coisa boa que você pode contar para a gente aqui. Pô, claro. Não podia ser o dia que eu amanheci lá em casa. E aí o está doida foi a minha esposa que falou, né? Porque eu era da Itatiaia, um tempão consolidado. Um dos principais setoristas, né? Com uma repercussão muito grande, muito pela frente ainda. E aí a gente estava negociando lá na rádio para permanecer ou não, porque tinha o canal no YouTube já. E eles meio que entendiam que era uma concorrência assim. Então, eu ia ter dois caminhos. Ou terminar o canal, ou continuar na rádio. E aí, num primeiro momento, eu decidi continuar na rádio. Mas passou um tempo, eu acordei. Era um domingo, não esqueço. Minha esposa acordou também. Eu falei, amor, eu vou pedir demissão da rádio. Vou viver do meu digital. Vou viver do YouTube. Está doida. Largar um emprego fixo, né? Apartamento para pagar, tudo para pagar. Falei, não. Eu preciso de três meses que eu tenho certeza que o meu canal vai dar certo. Graças a Deus, mais do que eu imaginava. E estou muito feliz mesmo. Nós estamos numa era digital incrivelmente, né? Então, assim, por mais que nós estamos aqui na TV, que tenha rádio, que tenha muita força, até elas estão também aliando a internet. Porque você é forte na rádio, mas você também precisa estar forte na internet. A TV é a mesma coisa. A gente está com a cozinha campeã aqui, mas também tem que ter a força nas redes sociais. Então, você teve a sacada, o público já tinha. Porque querendo, não era o público que também era seu, né? Você acabou indo para esse caminho. Ela falou, está doida, porque eu sou louro. Como eu vou pagar as contas? Exatamente. Mas aí deu tudo certo. Você é preocupado com toda a esposa, tá? Se o meu marido falasse comigo, você está doido. É, está certa. Vocês vão ver do quê? Mas que bacana. Hoje, você narra os jogos lá. Sim. E essa interação de estar ao vivo, como é que é essa interação com o torcedor? Você vai parando na rádio, você vai conversando com ele? Eles mandam uma mensagem para você. Como é que é essa interação hoje com o público? Eles ficam ali no chat, o chat no canal. Não para. Não, de transmissão, ninguém consegue acompanhar. Um dia que tiver um jogo lá, você entra lá para você ver. No último jogo, eu entrei. É uma loucura. Eu ia te receber aqui e falei, nossa senhora. Que isso, é uma loucura. Se tem alguém lá, você vai responder. É mensagem o tempo inteiro, torcendo, xingando. E a gente vai levando, mas dá para interagir ali na medida do possível, né? Mas é um carinho que é legal demais. E agora eu tenho o Alberto Rodrigues, né? Que é o maior da história, né? Nós podemos trazer o Alberto aqui. Uai, já convidei e ele vai vir, tá? Você fala com ele? Não, aí já está autorizado. Ele me manda e ele fala, Samuel, posso ir lá? É isso. Você autoriza ele, tá? Claro, já está mais do que autorizado. Mas você quer te receber, que é o maior prazer da vida. E que gosta de comer, sabe? Que gosta de comer. Boa pergunta, hein, Alberto. Boa pergunta, eu vou descobrir. É. Você é salpicão, eu vou descobrir o dele. Pode ver, 84 anos. Não, top demais. Narrou o primeiro jogo no Mineirão, na história do Mineirão. É uma história, é o maior de todos. Mas que dupla também, né? Porque é um cara que tem a tradição do Cruzeiro e você tem essa parte jovem de trazer o frescor do Cruzeiro também. É, e aí quando ele saiu da rádio, eu falei, é o Alberto para narrar no canal e graças a Deus deu tudo certo. Incrível. Nossa, ó. E hoje, na teoria, eu sou patrão do Alberto, ele me chama de chefe, enfim, mas é muito legal. O mundo tá doido, né, gente? Era um ídolo que eu tinha lá na infância, né? Escutava o Alberto e hoje a gente tá junto. Mas a gente realiza sonhos, a gente tá vivendo, às vezes, o sonho e não percebe que realizou. É, é verdade. Não é? Ó, parte importante do salpicão. A sobra paleta desossada já tá assando no pranto, ficando douradinha. Ótimo. Nariz saudável é bom demais, a gente tem várias carninhas já prontas. Salpicão, bem coloridinho. Depois, eu misturo todos os secos. Eu vim com abacaxi aqui agora, porque o Samuel adora abacaxi. E por que pareça, fica bom demais, tá? Você vai ver. Com abacaxi eu não comi ainda. Nossa, dá um adocicado, que você não tem noção. É tipo adocicado da passas, mas você que não é fã de passas, prove. Eu gosto mais de abacaxi do que com a passas. É bom saber, que eu gosto muito de abacaxi. Essa ali, tá vendo? E depois, eu lavo todos os secos, eu venho com a maionese, coloco o cheirinho verde e por último, abato a palha, porque senão ela fica murchinha. Então eu vou dar uma besoiada no forno, a gente abre um rápido intervalinho. Na volta, tem pring frita, é de Minas ou não é? E mais ótimo papo com você, combinado? Perfeito. E provar, né? Que é a parte boa. E se é de Minas ou não é, eu tô com medo desse negócio. Eu quero saber se o Samuel é de Minas ou não é. Gente, ó, a gente abre um rápido intervalo. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos de volta com o Cozinha Campeão aqui na Banda de Minas. Hoje Samuel Venanço, setorista do Cruzeiro, gente boa, Paraná. Ó, sua paleta tá molhadinha, você viu, né? A massa tá saindo. Tá. Porque esse povo fala assim, a carne de porco fica seca, gente. É temperatura mais baixa, assar devagarzinho e a carne da saudade é a carne boa de uma da conta. Ó, fiz aqui o nosso salpicão com abacaxi, pro Samuel provar. Tudo aí é pra mim ou não? Tudo. Não, que isso. É porque o menino gosta de fartura, sabe? Você leva uma armita pra Bárbara, pode ser? Pode. Vamos finalizar ainda com cebolinha, salsinha, batatinha palha e eu usei uns temperinhos também da Kitana pra dar uma pimentinha. Gosta de pimenta? Ótimo, gosto. Então tá bom. Não muito, mas gosto. Não? Ó, nós temos um aumento aqui do programa que é o pinga e frita, que é um bate-bola. Você gosta de jogar bola? Gosto. Você falou que queria ser jogador, né? Queria ser jogador, mas... E hoje você joga? Jogo, mas devia aposentar, porque eu jogo um dia e fico cinco doendo. Doendo, entendi. Você joga e machuca. É, tipo isso. Vamos começar então com o pinga e frita com o Samuel Venance. Ó, primeira pergunta, polêmica, hein? TV ou rádio? Rádio. Rádio. Ó, se não fosse o Cruzeiro, o que seria de profissão? Um engenheiro. Engenheiro. É, igual eu falei aí, que eu sou bom em exatas, né? Matemática, física, química. Isso é muito raro de analisar, ser bom em exatas. É, totalmente. Não tem nada a ver. Conheço nenhum amigo de profissão que é bom em exatas, não. Na época de economia, na matéria de economia, eu não corria. Agora eu não sou tanto mais, né? Mas na época de faculdade, escola... Você tem que fazer, ó, cliente e inteligente mesmo. Ó, comentar sobre o jogo ou fazer a cobertura diretamente do campo. Se tá lá nos bastidores ou tá lá no campo. No campo, sempre. No campo, isso eu não abro mão, inclusive. Viajo todos os jogos, junto com o Cruzeiro sempre. Tá sempre presente. Ó, se tivesse que escolher outro tipo de jornalismo socializado. Ah, você trabalha com jornalismo esportivo ou algum outro. Qual você escolheria? Nossa, meu Deus. O gastronômico pra você cozinhar? Não, aí é tragédia. Aí não ia ganhar dinheiro. Fofoca. Fofoca. É fácil de fazer, né? Fácil de fazer. Toma processo também, na mesma proporção. Léo Dias. Pois é. Seria o Léo Dias. Eu sigo muito o Léo Dias. É, o Léo Dias já falou bem de mim, graças a Deus. É porque eu vou ser chefe. Verdade, ó. Fofoca. Fofoca. Então, fofoca é bom. Ó, curtir o final de semana com a família ou sempre ligado nos Jogos do Cruzeiro? Nossa, isso aí a Bárbara vai dar problema. A verdade vai sair do Brasil agora. Meia a meia, não pode não? É, né? Mas é muito jogo, eu assisto muito jogo. É um jogo com a família. É. É legal. Mas ela aí passa mal junto comigo. É cruzeirense também? Cruzeirense, mas aí ela passou a sofrer mais ainda por minha causa, né? Imagina que você queira dação atleticana, não ia dar certo então, né? Não ia ter como, tinha que ser um pré-requisito aí. Pré-requisito. Não foi na época não, mas... Prazer, não, Bárbara, prozeirense. Tem que ser assim, né? Mas deu certo sem essa situação aí acontecer, mas não ia ter como não. Ah, fácil, né? Tem que ser. Fácil. Me conta hoje sobre o canal Samuel Venanço e qual que é a sua rotina hoje. Por que TV, rádio tem que ir ali todo dia, tem aquela rotina. Como é que é a rotina hoje no YouTube? Pra você ter essa programação, já que é um canal de tanto sucesso. Pois é, eu tenho, eu criei uma programação no meu canal, né? Então eu faço, quando tem a temporada rolando, agora tá o período de férias. Mas quando tem time treinando e tudo, eu tenho três vídeos por dia pelo menos. Além das lives, né? Eu faço um de manhãzinha, os treinos são de manhã, então após o treino aí vem as informações ali do treino e a noite é o que vem com as principais notícias, né? Então primeiras do dia, de manhã, direto da toca na metade do dia e as quentes do dia que são as informações exclusivas aí, que é o vídeo de maior alcance do meu canal. Fora as lives, aí eu faço muita live, não tem dia muito certo e as transmissões dos jogos, né? Então é uma programação muito pesada. E você pretende, você gosta de levar convidados? Gosto, gosto. Aí depende do momento do clube também, né? Se o Cruzeiro estiver bem, fica mais fácil. Por exemplo, na Série B de 2022, eu fiz várias entrevistas, várias lives e é um jeito mais leve. É mais leve, até pela fase também, acaba que levava um outro ponto de vista para aquele momento, né? É, aí veio o momento de ficar brigando na parte de baixo, aí todo mundo sumiu, mas eu entendo também o lado do clube. Temos um amigo comum que é o seu Pedro, Pedrinho, do BH. Tá comigo que tá com você também? Já veio aqui ou ainda não? Ainda não. Ele é difícil, né? Ele é difícil demais. Eu falei com ele, ó Pedro, nós temos que fazer uma live lá para contar tudo, a sua história, porque é sensacional. Pô, e a história dele é incrível. Mas eu gosto muito do Pedro, tá comigo há um bom tempo. E o Pedro é o seguinte, é sobre o Cruzeiro, né? Nova caminhada 2024, tô falando do Pedro pra você porque é um cara que abraça o Cruzeiro de todas as formas. Sim, ajuda, né? Ronaldo, agora, o que você acha esse caminho novo de 2024? O que você acha, sim, pro Cruzeiro ter sucesso, não ficar ali embaixo mais, ter um ano de prosperidade, o que você acha que tem que ser mudado, o que tem que sair, tem que entrar polêmico, hein? O que você pode... Então, eu acho que o Cruzeiro tem que gastar mais, né? Futebol brasileiro hoje, não dá pra você ter aquela política de, ah não, eu vou pagar no máximo isso aqui, porque a banda toca de um jeito diferente, né? O Cruzeiro fala muito sobre ter um fair play financeiro, que é controlar o que cada um vai gastar de acordo com o que arrecada. Só que enquanto não tem isso, você tem que ir do jeito que tá todo mundo indo, porque senão você vai ficar pra trás, Cruzeiro quase aí foi rebaixado, né? Brigou até a penúltima rodada, então tem que colocar a mão no bolso e o Ronaldo tem um grande parceiro, que é o Pedro, né? O Pedro não mede esforço pra ver o Cruzeiro lá em cima. O Cruzeiro é abençoado ter o Pedrinho. Demais. Então você acha, então, que pra esse ano é o Dindin? É. Mas você acha que tá precisando mudar alguma coisa? É a lateral, no ataque, nas águas? Você acha que tem alguma coisa que tem... O ataque é o principal, né? O Ronaldo foi um dos maiores centroavantes, né? Ele tem que arrumar alguém que vai aproximar dele, não tem como mais, né? O futebol brasileiro não produz esse jogador há um bom tempo, mas ele tem que arrumar alguém ali pra fazer gol, principalmente. Cruzeiro é gol demais. Finalização é muito importante. Eu achei que eu fosse ter um infarto aí na última temporada. Eu imagino, você tá doido. Nossa. Ô, gente, não é fácil, não, né? Aqui, nós temos um momento do programa, que é um momento assim. Cuidado, hein? É de Minas ou não é? Quero saber se Samuel Venâncio... Se eu errar coisa fácil aí, vocês cortam esse negócio. Se ele sabe se é de Minas ou não é. Pra começar, pra ver o filminho, Pipoquinha. Pipoca é de Minas ou não é? Vem do milho. É. Todo lugar tem pipoca, gente. Não é de Minas. Não é de Minas. Lá pro pessoal do México, Estados Unidos, eles realmente estouraram as primeiras pipocas. O milho, eu falo que o milho é muito nosso. Mas é, o milho, quando se for falar em pipoca, a gente lembra mais de México e Estados Unidos. Não é de Minas. Acertou. Padre Fábio de Melo. Mineiro, cruzeirense ainda. Ah, trem. A produção não erra não, filho. Tá vendo? É de Minas. Minas, ó, pão na chapa com café com leite. Política, café com leite, é Minas e São Paulo, né? Pão na chapa, eu vou colocar que é de Minas. Não é de Minas, não é? É de São Paulo, é. Porque Minas, a gente é muito focado no café. O café é Minas, leite e São Paulo, então tem um pedaço de minas aí nisso aí. Essas padarias famosas de São Paulo, o café com leite com pãozinho francês lá na chapa é de São Paulo. Mas é bom, hein? É bom, é bom. Mas o café com leite, o monstro é melhor, né? Não tem nem o que falar. Eu gosto só de café. Pois é, eu gosto de tudo que tem café. Goiabada. E essa é Cascão, tá? Goiabada é Cascão. Goiabada é Minas. Total, né? Quem falar que não é a panha, você sabe, né? Sul de Minas. Esse aqui é top. Goiabada com queijo, Romeu e Julieta. Cabacinha, queijo de cabacinha. Já provou? Não. Das melhores coisas da vida. Queijo de cabacinha? É. Queijo é tudo nosso, né não? Tudo nosso, é parabéns. Fácil. Queijo é fácil. E o cabacinha é lá do Vale de Etionha. Porque ele é formado na cabacinha, então ele parece um pinguim. É um... E parece, sabe o quê? Ele lembra um... Moçada de búfla. Só que melhor. Ah, tá. Não é bom demais a conta. Vou procurar. Você vai amar, tá? Ó, foi bem? Ótimo. Acertou bem? Acertou. Queijo de Minas. Fala que queijo de outro lugar, apanha também. Não tem jeito. Agora me conta uma coisa. Samuel, hoje, você tá aí agora com o seu canal no YouTube. Quais são os novos planos agora em 24 pro canal? Algum quadro novo, alguma novidade, você pode contar pra gente? Vamos fazer a marca Samuel Venancio, camisas, canecas. É, não, o pessoal pede muito. Inclusive, é uma coisa que eu não consigo entender, como que o povo me vê com camisa. Vai ganhar dinheiro só, você é besta. É, não, mas eu já tenho muita coisa. Já tem dinheiro. Não, dinheiro não. Eu já tenho dinheiro. Tem saúde, tem muito trabalho. Tem... Bom demais. Esse engajamento aí que o pessoal me dá, que é o suficiente. Mas eu penso ter um estúdio próprio e ter uma programação mais vasta de cruzeiro. Legal. Pra pessoa, pro cruzeirense pensar onde que eu vou saber de cruzeiro, é no canal Samuel Venancio. No? No dia inteiro. Não o dia inteiro ao vivo, né? Mas com mais programas, com mais atrações aí, é o que eu tenho de objetivo. E vou conseguir. E vai conseguir. O caminho que você tá fazendo, oxe. Não vejo outro caminho. Parabéns, Silvio. Obrigado. Agora é a parte boa do programa. Comer. Que é comer. Que é montar a sua parede desossada saudade. O seu sopicão com abacaxi, que ele vai provar, vai me contar se ele gosta ou não. E vai me falar se prefere. Pode ser sincero, tá? Não tem problema não. Sem magoar a cozinheira. Que é com partes ou com abacaxi. Vamos montar agora o Samuel. Eu vi o do Caixa, o Caixa nunca tinha comido arroz doce com doce de leite. Arroz doce, doce de leite. Ele amou. Fiquei feliz de me dar conta. E vou montar agora, você me conta se tá bom ou não. Vamos lá? Vamos lá, Vê. Vamos lá, então. Comer comigo mesmo. Ota fé. Ó, prato montado, sobrevalida desossada da Saudale, com um salpicãozinho também, com bastante temperinho da Quitana. Agora a sua prova vai me contar se tá bom ou não. Pode ir? Por favor, aí. Gente, enquanto o Samuel prova o prato, temos a hashtag aqui, a hashtag. Nós temos aqui o QR Code, lá tem todos os ingredientes, modo de preparo. Pra quem perdeu a receita ou quer fazer em casa, já pega a receita completa lá, faça. Marca a gente e o Samuel. Me marca, marca a banda e o Samuel. Tá bom. Tá bom? Pode falar, né? Eu falo que o silêncio, ele fala por si só. E lembrando que esse salpicão, ele vai abacaxi e vai te surpreender. Pra mim, o que você acha? Pode comer. Prova de novo pra poder ter certeza que tá bom. E uma dica que eu dou, gente, põe a batapalha por cima. Põe no meio, não, porque dá aquela crocância. E fica especial. Tá aprovado? E aí? Aprovado. Tá. Agora... Vou falar pra minha sogra pra mudar. Tirar pastos e colocar... É mesmo? Nossa, agora eu fiquei feliz demais. Aí, papai, é o salpicão da Clara. Você perde sua sogra, coloca o nome. Muito bom. Ou o salpicão cozinha, que é pena. Samuel, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Vou te acompanhar no canal, que ele cresça ainda mais. Você merece. Né? Quem trabalha muito, conquista as coisas. Obrigado. Pode contar comigo, vamos divulgar. E pra te acompanhar, Instagram, YouTube, conta o pessoal de casa. É, Twitter, Samuel Venâncio. Acho que são quase 500 mil lá. No? Instagram, Samuel Venâncio, 260 mil, eu acho. E o canal Samuel Venâncio no YouTube, 260 mil também. Graças a Deus. Pouca gente, né, Brasil? É isso aí. Muito prozerense. Muito prozerense. Coisa boa. Gente, ó. Tudo de bom pra vocês. Semana que vem a gente volta com mais um campeão. Ou mais uma campinha. Não cozinha em campinha. 1h45 após os anos da bola. Toda sexta-feira. Beijo pra vocês. E até semana que vem. Faz a receita aí, hein? Muito bom. Vou provar, gente. Tá bom pra lá. Vamos pelo que ele quer. Cozinha Campeã. Oferecimento Saudale. O sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual. Nenhum é como o Quitano. Nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH.